Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus, e neste vídeo eu venho falar aqui sobre a relação que existe ou se não existe, relação entre constipação intestinal, ou seja, intestino preso, dificuldade para ir aos pés e o câncer do intestino. Eu resolvi fazer esse vídeo porque essa pergunta as mulheres me fazem talvez todos os dias. Doutor, eu tenho meu intestino preso, eu tenho chance de estar com câncer do intestino ou eu tenho mais chance de ter câncer do intestino? Primeiro, eu citei mulheres, porque mulheres são muito mais constipadas, mais trancadas que homens. Inclusive nós temos um vídeo aqui, constipação intestinal, intestino preso em mulheres, por isso que eu citei mulheres, mas isso serve para homens e para mulheres. E esta questão é uma questão que deve ser falada. Primeira resposta já de início, existe relação intestino preso e câncer do intestino? Não existe. Só que eu tenho que falar vários detalhes e colocar alguns adenos aqui para não ser mal compreendido e para você nos ajudar a compartilhar esta informação aqui, para nós podemos alcançar o maior número de pessoas com informações sérias e especializadas. Porque infelizmente fala-se muito de câncer de mama e útero e câncer de próstata. Fala-se pouco em câncer de intestino porque é uma especialidade que tem poucos outros especialistas a nível de Brasil, comparado com urologistas e ginecologistas. E por causa disso, cada vez mais está surgindo câncer de intestino por falta de informação. Vamos lá. A constipação intestinal crônica, aquela pessoa que tem intestino preso, deu longa data. Olha, eu sou constipada desde os meus 20 anos. Eu sou constipada desde a minha adolescência. Ou outras mulheres me dizem muito, doutor, eu sou trancado no intestino desde que eu ganhei meus filhos. Pessoas que são trancadas a longo tempo, que me contam isso, eu não me preocupo, em hipótese alguma. A preocupação que o colo do proctologista tem, chama-se com a alteração do hábito intestinal. Traduzindo em português, é você mudar o modo que você defecava. Quer entender? Por exemplo, doutor, eu sempre fui trancado a minha vida toda. Agora o meu intestino está funcionando muito bem. Que maravilha! É maravilha para a pessoa que me diz, mas para mim, ó, olho muito aberto, porque teve uma alteração do hábito intestinal. Isso aí tem que ser investigado, tem que ser feita uma videocolonoscopia com brevidade. Ou o paciente que me diz, doutor, eu sempre fui bom no intestino. Sempre defequei bem. Todos os dias, ou dias sim, dia não. E agora eu estou trancado. Agora estou com dificuldade de ir aos pés. Ou seja, houve uma alteração do hábito intestinal. Olho aberto. Ou, doutor, eu sempre, o meu intestino foi bom, agora estou com diarreia. Faz alguns meses que eu estou indo bastante aos pés. Alteração do hábito intestinal. Por colo proctologista, um dos sintomas que mais chama atenção é justamente isso. Alterar o modo que você defecava. Então a pessoa que sempre foi trancada, que sempre teve constipação intestinal já faz 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos. Eu me preocupo muito pouco. Me preocupo muito mais com aquela pessoa que mudou o hábito intestinal, por mais que esteja defecando bem. Foi trancado, agora defecou bem. Tinha diarreia, agora defeca bem. Ou seja, alterou o hábito. Porém, entenda muito bem que eu vou lhe dizer agora. Não é porque eu estou dizendo que você é constipada de longa data, que isso não tem relação com câncer no intestino, que você vai deixar de fazer a sua videocolonoscopia. Tanto que a orientação atual norte-americana e europeia é que comece a videocolonoscopia aos 45 anos e não mais 50 anos. E a partir dos 35 ou 40 anos, quem tem algum familiar com câncer de intestino, familiar de primeiro grau, aí começa mais jovem. Porque mesmo que o teu intestino seja preso, mesmo que você tenha diarreia, ou mesmo que o seu intestino funcione bem, a partir dos seus 45 anos você tem risco de criar pólipos no seu intestino. E os pólipos intestinais, eles não dão sintomas nenhum. Eles não trancam o intestino, eles não sangram, eles não estendem, não estufam. Só que são eles que têm a capacidade de ter uma transformação, um processo displásico ao longo dos anos e evoluir para um adeno carcinoma, para um câncer intestinal. Então, o resumo do vídeo. Se você tem intestino preso de longa data, você pare de se preocupar porque isso aí não é um sintoma de câncer de intestino. Porém, se você tiver mais que 45 anos, no máximo 50 anos, faça a sua videocolonoscopia para retirar os pólipos e evitar um câncer de intestino futuro e uma incomodação para a sua vida. Eu agradeço pela atenção. Se inscreva aqui no nosso canal no YouTube. Se você quiser nos ajudar e curtir aqui também é interessante. E se você quiser acionar o sino, o sininho que tem aqui, você receberá avisos em primeira mão de vídeos novos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.